Jogos digitais para Xbox One, Playstation 3 e Playstation 4 você compra na loja.gameforfun.com.br Acesse o nosso site Então vamos com mais um vídeo para a série easter eggs das antigas E hoje é um especial Richmond Blood Money Esse jogo tem tantos easter eggs legais, eu já usei um nos últimos vídeos E aqui, velho, eu vou fazer um só para esse jogo porque eu achei sensacional Cara, tá muito show mesmo Se você é novato aqui, se inscreva no canal E se você já é do Bond, já é da família Larga aquele like nervoso no começo do vídeo e vamos lá E começando com o easter egg apelidado de A Embarcação Zumbi Primeiramente, você tem que pegar dois corpos e jogar em dois locais específicos Do mesmo jeitinho que você vai ver agora E depois de terem feito tudo o que vocês viram no vídeo até agora Saquem uma arma, porque vocês vão precisar dela O jogo vai ficar com uma temática zumbi Toda tripulação se transforma em zumbi E os mesmos vão tentar te matar Velho, é algo muito bacana Todos nós conhecemos bem o perfil do Richman Um cara sangue frio, assassino e dos melhores, hein E o cara com um perfil sanguinário desses Dá pra imaginar que ele faça coisas legais? Como dançar, por exemplo Velho, se você não sabia O Richman dança É o Richman Blood Money Cara, olhem isso Falem a verdade, muito louco, né não? E pra quem não sabe como que faz isso aí É o seguinte Chega em qualquer baladinha que tiver música tocando E fique parado lá alguns segundos E de repente ele começa a fazer isso aí No início da missão, onda mexicana Primeiramente roube o uniforme do FBI Depois pegue o fluido do isqueiro Espere o cara da piscina vacilar E roube a roupa dele também Depois disso tudo É só seguir a esposa do alvo Até o quarto dela Chegando aí Espere ela dormir E quando a coitada pegar no sono Você rouba ela E volta lá pra piscina Chegando na piscina Use os fluidos pra sabotar a churrasqueira E espere a madame voltar pra piscina Mano, já dá pra perceber mais ou menos O que vai acontecer com ela Mas o easter egg não é aí E sim na reação dos seguranças Quando a madame começar a pegar fogo Se liga E aí E aí E aí E aí Se você jogou o jogo e fez o procedimento padrão, ela pega fogo e um deles corre atrás dela. Agora se você fizer o procedimento que você viu no vídeo, você ativa o modo easter egg. Eles dançam, fazem passinhos sincronizados e até a ola rola. Velho que foda. Em uma missão, durante uma festa, é possível encontrar um botão no jardim do quintal. Caso você encontre, atire nele e meu, depois algo inusitado acontece. Opa, peraí, deixa eu fazer algo primeiro. Pronto, matei a vontade, agora vamos lá. Caralho, você tá de boa e aparece uns viadão, que isso? Bem, chega aí. E esse foi mais um easter eggs das antigas, especial Richmond Blood Money. Se você é do tipo do cara que assiste o vídeo todo pra ver se vai deixar o like ou não, cara, se tiver valido a pena, deixa o like aí, compartilha com seus amigos, na escola, na rua, sei lá. Você fazendo isso vai ajudar demais o canal crescer. E a todos que estão compartilhando o vídeo no Facebook, o meu muito obrigado mesmo de coração. Vocês não tem noção da ajuda que vocês estão dando fazendo isso. E eu estou adicionando pouco a pouco as pessoas lá, beleza? E tocando pra fora quem não ajuda nos vídeos. É nóis, e é isso aí. Twitter, Facebook e fanpage do canal estão na descrição. Quer entrar em contato comigo direto assim, quer ter uma resposta? O Twitter é o melhor lugar, beleza? Compre seus jogos na Game for Fun, assim você vai estar ajudando o canal. O link também está na descrição. Fiquem com Deus, que é a base de tudo. E até o próximo vídeo. Fui. 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 E aí